Olá, bom dia! A Marinha Brasileira está fazendo operação para levar 90 mil metros cúbicos de oxigênio a Manaus. Essa carga deve chegar nos próximos dias. Esse é um dos destaques desta edição e você vai ver também. Brasil vai receber mais de 10 milhões de doses da vacina da AstraZeneca Oxford contra a Covid-19 pelo consórcio internacional COVAX Facility. Banco Central lança hoje a primeira fase do Open Bank. Criado para facilitar as relações entre bancos e clientes. E neste domingo, candidatos de 104 cidades fizeram o Enem Digital. Uma maneira diferente de fazer a prova. 1º de fevereiro de 2021. Mês começando. O Brasil em Dia já está no ar. Cheio de informações para você. Olá, bom dia! Nós estamos ao vivo pela TV Brasil e também nas redes sociais. A gente começa falando das últimas notícias sobre a vacinação contra a Covid-19 no Brasil, a chegada de novas doses e também sobre as ações do governo federal no enfrentamento à doença no estado do Amazonas. Quem tem essas informações para a gente é a repórter Alessandra Lago, direto do Rio de Janeiro. Oi, Alessandra, bom dia! Olá, Renata, bom dia! A COVAX Facility informou ao Ministério da Saúde que o Brasil deve receber 14 milhões de doses da vacina AstraZeneca Oxford a partir de fevereiro. O consórcio, que é ligado à OMS, estimula o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. E o Ministério da Defesa fez uma parceria com o Ministério da Saúde para levar oxigênio para Manaus. A Marinha coordena a ação. A previsão é de que 90 mil metros cúbicos de oxigênio cheguem na capital do Amazonas esta semana. O Ministério da Saúde também está atuando na remoção de pacientes para outros estados e na criação de novos leitos em Manaus. Renata. Certo, Alessandra, obrigada pelas suas informações. E deve chegar ao país nos próximos dias o material para produzir aqui no Brasil a vacina contra a Covid-19. A estação chuvosa agravou as síndromes respiratórias em Manaus e a Covid é uma delas. Além disso, a nova linhagem do coronavírus, identificada na capital amazonense, tem um poder de contágio até três vezes mais rápido. Segundo o Ministro da Saúde, estão sendo destinados mais recursos e equipes para o estudo do genoma dessa nova linhagem do coronavírus. Medida para ajudar os demais estados a pôr em prática uma estratégia de defesa eficaz contra o vírus. E Manaus é prioridade para receber a imunização. Todos os estados cederam 5% das suas vacinas. Isso é uma grande demonstração de união do nosso país. Então nós já temos algo em torno de 130 mil vacinas extras. Só agora, nessa semana passada, para cá. Ainda segundo o ministro, chegará da China nos próximos dias o material para produzir no Brasil a vacina contra a Covid-19. Tive a notícia que o material que tem que vir da China está chegando, está liberado na China. E com isso a fabricação está garantida, tanto no Butantan quanto na Fiocruz. Com a alta demanda nos hospitais, em janeiro, o Ministério da Saúde abriu 280 novos leitos em Manaus. 321 pacientes foram transferidos para outros estados. E desses, 74 receberam alta e estão sendo mandados de volta para a capital amazonense. Para reforçar o atendimento nas unidades básicas de saúde, 108 profissionais serão contratados por meio do programa Mais Médicos. 32 já chegaram ao estado. É estável o fornecimento de oxigênio em Manaus. Mas o objetivo do Ministério da Saúde é fazer com que o estado do Amazonas produza todo o oxigênio que precisa. Para isso, a pasta requisitou 11 usinas geradoras e outras 11 usinas foram adquiridas ou doadas. Essas 22 usinas geradoras de oxigênio estão sendo instaladas nos hospitais de Manaus. E vão produzir mais de 12 mil metros cúbicos por dia. O ministro Pazuello também disse que está requisitando outras 25 usinas para distribuir pelo interior do Amazonas. A fase 1 do Open Banking será lançada agora pela manhã. Às 11 horas, o Banco Central vai explicar o que é esse sistema. O Open Banking foi criado para simplificar as relações entre bancos e clientes. Vamos entender um pouco mais na reportagem. Quando alguém acessa algum serviço bancário ou ingressa no sistema financeiro, precisa dar informações pessoais às instituições, como endereço e valor do salário. À medida que você utiliza esses serviços, elas acrescentam dados sobre seu comportamento financeiro. Se você é um bom pagador, se usa o cheque especial. Essas informações ficam com as instituições financeiras para quem você repassou. Com a chegada do Open Banking, serão compartilhadas com todo o sistema financeiro. O que o Open Banking faz? O Open Banking diz o seguinte, as informações que são tão valiosas para os bancos, na verdade, são informações suas. Então, você vai poder usar essas informações para o seu próprio benefício em termos de aquisição de produtos mais baratos e mais adequados para o seu perfil. A expectativa é que o novo modelo traga mais competitividade entre bancos, corretoras e fintechs, baixando os custos bancários e diminuindo a burocracia. O que manda hoje na concorrência, o que determina preço, é a oferta e procura. A lei mais antiga de economia. E quando você empodera o consumidor, traz uma melhor experiência a ele como usuário, isso acontece. Quanto mais competição, maior qualidade, maior agilidade e menor preço. Mas para garantir a segurança dos dados do consumidor, cada cliente vai precisar autorizar o compartilhamento das informações. É uma autorização que o cliente vai ter que dar para que esses dados sejam compartilhados de uma instituição, onde ele mantém um relacionamento, para uma outra, que ele também mantém o relacionamento, ou que ele quer que ele iniciar um relacionamento novo. O governo federal lançou um programa com a finalidade de aumentar a eficiência da administração pública. É o Moderniza Brasil. Uma administração pública eficiente e menos burocrática, com prestação de serviços mais ágeis e ao alcance dos brasileiros, e a criação de um ambiente de negócios que atraia investidores estrangeiros. Essa é a meta da Política Nacional de Modernização do Estado, também chamada de Moderniza Brasil. Para reduzir gastos, serão integradas todas as ações inovadoras já existentes. Atualmente, o governo federal conta com quatro programas que visam o avanço no país. O Transforma Gov, o Modernização do Ambiente de Negócios, o Brasil Mais Digital e o de Racionalização Legal e Patrimonial do Imobiliário da União. Juntos, esses programas somam quase 3 mil ações de modernização em mais de 80 órgãos da administração pública. Quase metade delas, 1.400, já foram executadas ou estão em curso. As outras estão em fase de preparação. Apenas a estratégia de governo digital, com as ações desempenhadas até o final do ano passado, fizeram uma economia para o governo de mais de 500 milhões de reais. Para a sociedade, o cálculo é de 1,7 bilhão de reais com a economia de tempo, de deslocamento e com o aumento da produtividade a partir desse componente de governo digital. Um fórum nacional foi criado para acompanhar e dar suporte à implementação do Moderniza Brasil. A Secretaria-Geral da Presidência da República vai coordenar o fórum, composto por sete órgãos, entre eles, os Ministérios da Economia, das Comunicações e a Advocacia Geral da União. Esse grande movimento da Política Nacional de Modernização do Estado atende as diretrizes do presidente Jair Bolsonaro de termos um país com mais eficiência, desburocratizado e voltado para as necessidades do cidadão. E neste domingo foi realizada pela primeira vez a versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio. Mais de 34 mil pessoas fizeram a prova em mais de 100 cidades. O Enem digital foi aplicado em mais de mil locais de prova espalhados em 104 cidades. Nesse modelo, o aluno responde as questões todas no computador, menos a redação, que continua sendo escrita à mão. Quase 34 mil e 600 pessoas fizeram a prova, que tem a segunda etapa marcada para o próximo domingo. O exame não foi realizado em uma cidade do Amapá, devido a um problema estrutural do prédio em que a prova seria realizada e foi fechado pela Defesa Civil. Em Manaus, os alunos farão a prova digital em outra data. Tivemos alguns problemas? Tivemos. Mas todo o processo novo, inédito, está sujeito a obstáculos, a empecilhos. Quem não conseguiu fazer a prova hoje, pode fazer a prova no domingo que vem e pedir a replicação só para o primeiro dia de prova, no dia 23 de fevereiro. Mas, se ele quiser, ele também pode pedir a replicação dos dois dias de prova. Então, ele pode fazer a prova semana que vem ou optar por fazer as duas provas na reaplicação dia 23 e 24 em papel. Uma das vantagens do Enem Digital é que fica mais fácil a avaliação dos alunos e também a possibilidade de várias provas serem realizadas ao longo do ano. O Inep também consegue saber, por exemplo, a hora certa em que os candidatos iniciaram as provas, as pausas que fizeram e em quanto tempo eles concluíram o exame. O Inep destacou ainda que não houve problemas com a segurança do exame. Nós fizemos um sistema que não tivemos nenhum problema de segurança, isso é importante porque não tivemos nada que pudesse fazer algo que pudesse prejudicar a lisura do certame. Importante ressaltar que a prova foi colocada nos computadores, foi baixada aos computadores no dia de hoje. O tema escolhido para a redação foi o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Dos 96 mil candidatos inscritos no Enem Digital, 68% deles não compareceram às provas. Mas o presidente do Inep reforçou que aqueles que faltaram às provas façam a segunda etapa domingo que vem como forma de teste para conhecer a plataforma. A ideia é transformar o Enem e outros exames aplicados pelo Inep 100% digitais até 2026. E o Inep divulgou a primeira etapa do Censo Escolar da Educação Básica de 2020. O levantamento anual é realizado com a ajuda das secretarias estaduais e municipais de educação. Com a suspensão das aulas presenciais, o desafio do Ministério da Educação foi a disponibilidade de tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras para implementar o formato remoto de ensino e aprendizagem durante a pandemia. De acordo com o Censo, na educação infantil, a internet está presente em 96,8% das escolas particulares, enquanto na rede pública municipal o percentual é de 66,2%. A disponibilidade de recursos tecnológicos nas escolas estaduais do ensino médio é maior do que no ensino fundamental. 80,4% das unidades têm internet banda larga e o percentual de computadores de mesa para os alunos é de 79,3%. O desafio está no ensino fundamental, onde 52% têm acesso à banda larga, enquanto 48% não têm essa conectividade. Para o Ministério da Educação, o Censo Escolar 2020 terá grande importância na compreensão das consequências causadas pelo coronavírus e na elaboração de políticas públicas na educação brasileira que atendam pós-pandemia. Nós que elaboramos políticas públicas precisamos dessas informações. Precisamos especialmente para o Fundeb, né, Silvia, que agora a gente está se debruçando na questão dos critérios para a regulamentação do Fundeb. O Brasil em Dia fica por aqui. Nas nossas redes sociais você pode rever as reportagens de hoje. Fique com imagens de Brasília, faz 22 graus agora de manhã na capital do país. Ótimo início de semana para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.